A linha de crédito destinada ao Piauí pelo Banco do Nordeste será para os empreendimentos que atuem no segmento do turismo. Os recursos são provenientes do Fundo Geral do Turismo e visam recuperar o setor, que foi um dos mais atingidos pela pandemia aqui no Estado. O Fundo Geral do Turismo é uma parceria do Banco do Nordeste com o Ministério do Turismo, que está disponibilizando para o setor turístico do Estado R$ 34 milhões para as diversas atividades, que podem ser feitas operações de capital de giro, operações de investimento e com taxas e prazo bem adequado. No caso do capital de giro, nós podemos utilizar prazo de 60 meses com até 12 meses de carência e nas operações de investimento com prazo de até 20 anos, com até 5 anos de carência e taxa de juros de Selic, mais 5% ao ano. Os recursos devem ser destinados, em especial, às empresas de turismo. Só no Estado, são 38 agências cadastradas na Associação Brasileira de Agências de Viagens e tanto os conselheiros da Bave como profissionais do ramo estão esperançosos de que a linha de crédito seja liberada logo e ajude o setor a se recuperar. A nossa expectativa é que haja uma melhora das condições em relação a empréstimos anteriores, projetos anteriores que já foram criados e foram informados pra gente, que infelizmente a maioria das agências ou das empresas de turismo não conseguiram esses recursos por dificuldade exatamente de documentação, de garantia. Pra salvação das empresas que já estão necessitando, eu acredito que o valor realmente é muito bom, porque a situação está muito periclitante, dificuldade mesmo. Qualquer valor que as empresas conseguirem receber já vai ser uma ajuda muito grande. Estamos confiantes com essa notícia, uma notícia muito boa, porque irá dar aquela alavancada no nosso turismo, no qual foi, se não, um dos setores o maior afetado. O setor de turismo, ele é muito amplo. Ele envolve a rede de hotelaria como um todo, transportes, bares e restaurantes. É isso que nós trabalhamos em conjunto, em parcerias. Então, é devido a essa linha de crédito que nós acreditamos também, né, que iremos melhorar. As empresas que trabalham com turismo devem atender alguns critérios específicos para terem direito à linha de crédito do Banco do Nordeste. O primeiro critério é, tem que ser empresa, tem que ser empresário registrado nas juntas comerciais e também tem que estar cadastrado no cadastro do Ministério do Turismo. Tendo isso, faz o cadastro no banco, que pode ser um cadastro digital ou um cadastro procurando uma das 20 agências do Estado. E aí busca, a gente faz um limite de crédito e aí apoiamos, né, apoiamos aí com o capital de giro para a manutenção do empreendimento ou um investimento que a gente pode financiar a implantação, a gente pode financiar ampliação e também a manutenção. Nós temos mais informações no site www.bnb.gov.br. Lá tem o cadastro digital, tem informações sobre o Fungetur e tem informações também sobre a plataforma de crédito especializado, que é uma plataforma onde você busca ou solicita um financiamento através dessa plataforma.